Música Pega na mão desse peixe, pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dele, levanta a mão dele e diga pra ele assim ó, diga pra ele assim ó, então profetiza, profetiza, é no Espírito, porque eu, porque eu, o Senhor, eu sou contigo, e honrarei o que nos seus lábios falarem, quando profetiza, profetiza com autoridade, diga, diga, diga as minhas palavras com verdade, Ela é força, ela é ilume menor, ilume menor, ilume menor Cadê o crente que dá glória a Deus? Cadê o crente que dá glória a Deus? Tá aqui, tá aqui? Cadê o crente que dá glória a Deus? Será que já cegou aqui nesse lugar? Cata a glória que dá glória a Deus Cata a glória que tu dá, ela tem a glória que sai Cata a glória que tu dá, ela tem a glória a Deus Cadê? Cadê o crente que dá glória a Deus? Você dá glória a Deus Ele visita o teu lar, você dá glória a Deus Ele visita o teu lar, você dá glória a Deus Ele visita lá Cadê o crente que dá glória a Deus? Obrigado.